Mais uma pergunta vindo lá dos Estados Unidos. O coordenador do seu programa econômico, Nelson Marconi, disse em recente entrevista à Folha de São Paulo, ser um desenvolvimentista convicto, atribuindo ao Estado o papel central como fomentador do crescimento econômico do país. Essa também era muita política da ex-presidente Dilma. Qual é a diferença entre os dois modelos? Sabe a água e o vinho? É mais ou menos a mesma coisa. Sabe o óleo e a água? Mistura ar-risotônico, acho que era assim que a gente chamava na química. Repare, começou a luta. E a luta no Brasil não é racional nem honesta. Aliás, a luta política no mundo não é racional nem honesta. Então, a ideia é satanizar, porque é recente a frustração de todos nós com o que aconteceu no governo Dilma. E aí, então, agora coxinhas e mortadelas é assim. Qualquer um que não seja coxinha tem que ser mortadela. E eu vou resistir. Não sou coxinha e não sou mortadela. Isso quer dizer o quê? Começando a refrasear. O Nelson Marconi não é meu coordenador de programa econômico. O Nelson Marconi é uma pessoa brilhante da Fundação Getúlio Vargas, com doutorado, com mestrado, respeitadíssimo como acadêmico, que vem coordenar meu plano de governo. Então, ele vai atuar com a expertise dele, mas ele vai, por exemplo, coordenar o grupo de segurança pública, o grupo de educação, o grupo de reforma tributária, o grupo de reforma da previdência e tal. O Mauro Benevides Filho, que também está anunciado, PHD em Vanderbilt. Esse moço faz a minha cabeça em matéria econômica, com grandes digressões, porque já viram que eu sou metido a tentar entender esse negócio. E aí, ao lado dele, está o professor Roberto Mangabeira Unger, professor titulado da Law School de Harvard, mais jovem da sua história. Membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, brasileiro. Foi professor do Barack Obama, como eu disse aqui na introdução, entre outros ilustres. Foi conselheiro do Tony Blair, da origem. Hoje é um intelectual consultado pelo Partido Comunista Chinês, está na OCDE orientando o debate sobre a economia do conhecimento. Então, eu vou montar uma equipe. E essa equipe é livre para pensar e dizer o que quiser, porque, por enquanto, eu estou completamente aberto. Eu trago para o debate minhas convicções, minhas ideias, minha experiência, mas eu só sustento uma ideia até a hora que uma ideia melhor se apresente. Então, qual é a diferença, por exemplo, da água para o vinho? Eu, crítico do governo Dilma, do primeiro dia ao último, crítico do governo Dilma, do primeiro dia ao último, não aceitei ser ministro a partir do segundo governo do Lula, apesar de generosamente convidado, porque eu não concordo, por exemplo, com a política de isenções e de renúncia fiscal que ela fez. A minha obsessão é a saúde fiscal do país, que é princípio para que o país interfira e conserte esses dramas sociais, econômicos, de infraestrutura que nós temos. Então, eu não concordo com a política monetária que foi feita, nem com a política cambial que foi feita. Essa ideia de que o Brasil vai promover desenvolvimento, criando ciclos insustentáveis de consumo populista, já mostrou com o Fernando Henrique e com a Dilma que não funciona. Nós precisamos agora ir trabalhar a democratização da oferta, nós precisamos criar condição para produzir, nós precisamos entrar em uma dinâmica de austeridade, de poupança, de investimento e de garantia de futuro, ainda que se sacrifique o presente. E isso só um líder moralmente comprometido com as maiorias populares vai conseguir no Brasil. Se não, será mentira de véspera da eleição, frustração no dia seguinte, o Congresso é presa das corporações organizadas e o país vai aceitar, vai viver o que está vivendo. Desde os anos 80 a gente não cresce. Simples assim.